Salve, salve amigos do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e neste vídeo eu vou trazer mais uma dica bacana para o nosso canal. E na dica de hoje, meus amigos, vamos fazer uma jogatina do Xbox com esse mini projetor Magic Cube HY300, meu amigo, é isso aí. Vamos fazer aqui a instalação passo a passo, tá certo? E eu vou mostrar para vocês aí um joguinho aqui bem bacana. Eu estou com o Xbox One S, tá aqui meus amigos, e também estamos aqui com o nosso mini projetor Magic Cube. Então eu vou conectar também esta caixinha aqui, Bluetooth, para sair um áudio bem bacana aí na hora da nossa jogatina. Então eu vou mostrar para vocês aí o passo a passo de instalação, tá certo? Para a gente fazer uma jogatina. Vamos ver se vai ter Spot Lag, se vai ser aquele Delay, como é que vai ficar tempo de respostas no jogo, tá certo? Então fica comigo neste vídeo que eu vou mostrar para vocês aí o passo a passo da instalação. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, DJ, já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal para receber mais dicas como essa. Vamos para o nosso tutorial, galera? Então é isso aí meus amigos, aqui está o nosso Xbox One S, tá bom? E também estamos aqui com o nosso projetor Magic Cube, o HY300. E vamos fazer aqui uma ligação aqui para ver como fica aqui o comportamento nos jogos, tá certo? Então eu vou ligar estes dois equipamentos aqui e vou mostrar para vocês, tá certo? Olha aí, como você vai ver, eu vou projetar aqui na minha sala, neste ambiente aqui, nesta parede, tá bom? Então já estou mostrando para vocês como que vai ficar, meus amigos, tá vendo? Então está aqui, eu vou precisar desse monte de equipamentozinho aí, tá vendo? Que bacana. Então aqui está a pilha recarregável do Xbox, olha que bacana. Aqui é o controle remoto do nosso Magic Cube, tá certo? Aqui é uma caixinha que eu vou ligar a caixa Bluetooth MIFA, já fiz tutorial sobre ela aí no canal, tá certo? Olha aí, então vai ficar assim, meus amigos, a gente vai fazer aqui os testes aqui para ver se vai ter delays no joguinho, como é que vai sobre isso aí aí no jogo Xbox aí. Vamos fazer uma jogatina projetando aí com o nosso HY300, tá certo? Então aqui vai ser a posição que vai ficar a câmera para vocês verem, eu vou colocar aqui no nosso tripézinho, tá vendo? Olha aí que bacana, depois eu vou colocar aqui smartphone aqui posicionado, virado para cá e vamos fazer na parede aqui, tá certo, meus amigos? Olha que bacana. Então é isso aí, mostrando para vocês um pouquinho aí de como vai ser esta ligação, beleza? Então é isso aí, meus amigos, estamos hoje aqui na minha sala, tá certo? Para nós fazer um teste aqui bem bacana, eu vou projetar aqui na nossa parede. Então eu vou mostrar para vocês aí o passo a passo de instalação. Estou com os dois copos aqui de alimentação, um do videogame, tá certo? Já vou conectar aqui um do videogame, pronto, meu amigo. E agora já vou conectar também o do MediCube. É muito simples, bacana, já está conectado. Aqui temos esta caixinha Bluetooth que eu também vou ligar, tá certo? Eu vou pegar este controle aqui do Xbox, olha que legal. Tá bom, deixa este aqui de lado, DJ. Já vou colocar uma pilha aqui, meu amigo. Espera aí, bacana. Vamos colocar uma pilha aqui. Pilhazinha recarregável da LG, bem bacana essa pilha. Vamos colocando aqui, meu amigo. Legal. Show de bola. Então agora, meus amigos, vamos conectar o cabo HDMI. Vamos conectar aqui no nosso projetor, pronto. E também vamos conectar a outra ponta aqui no nosso videogame, no nosso Xbox. Pronto, meus amigos. Então já foi feita aqui a ligação, tá certo? Bem bacana. E também agora, meus amigos, já vamos ligar a nossa caixinha MIFA A10+. Muito bacana essa caixinha aqui. Tá bom, meus amigos? Então agora foi feita aqui a instalação normal. Beleza? Agora eu vou mudar o ângulo da câmera e vou mostrar para vocês, tá bom? Então acompanha mais um pouquinho aí. Vou trazer para cá agora para vocês assistirem. Então agora, meus amigos, como vocês puderam ver, eu mudei o ângulo aqui da câmera, tá bom? E agora vamos fazer a projeção nesta parede aqui, tá certo? Então eu vou conectar aqui tudo certinho. Já liguei aqui, vou ligar o videogame e também vou ligar o nosso mini projetor HY300. Olha, pode ver aqui, meus amigos, tem uma luzinha vermelha. Temos aqui o controle remoto. Eu vou só clicar aqui e ele já vai dar o sinal aqui na nossa parede. Olha lá como você pode ver, ó. Deixa eu abaixar um pouquinho. Aí. Legal. Deixa eu ir ligando. Eu estou com a luz aqui acesa da cozinha. A sala também está acesa. Eu vou abaixar um pouco aqui, tá bom? A iluminação. Olha aí como vocês podem ver, ó. Daqui eu já consigo ver ali, projetando aqui na tela de boa. Eu vou arrumar o foco manual, tá? Não é foco automático, é foco manual. Você vem aqui e faz o ajuste bem fininho, entendeu? Para ficar um foco bacana. Como você pode ver, está dando uma tela aqui de quê? De 40 polegadas, mais ou menos. Aqui temos a distância de um metro e meio, mais ou menos, também. Agora eu vou ligar o nosso videogame. Tá certo. Estou ligando o videogame aqui. Então temos aqui no nosso projetor algumas funções. Olha aí como você pode ver, ó. Aqui temos o nosso HDMI, meus amigos. Então já foi ligado o nosso Xbox. Deixa eu clicar aqui no nosso HDMI. Primeiro eu vou ligar aqui a caixa de som Bluetooth para sair um somzinho bem bacana também. Vamos ver se ele já pareia automático, porque já está. Ó, já conectou, já deu sinal. Então já está certo também. Vou deixar a caixinha aqui assim, ó. Então, ó. Como você pode ver, ele já conectou automaticamente. Se você quiser conferir a conexão, tem vídeo de pareamento também dessa caixinha. Aqui, vem em configurações. Vamos aqui em Bluetooth, vamos ver se ela está pareada. Aqui, ó. A Mipha, ela já está conectada. Está aparecendo aqui, ó. Essa área aqui é de pareados e essa área aqui é para espelhamento, para equipamentos disponíveis para conexão, tá bom? Então aqui deste lado já está pareado. Então já estamos conectados aqui com a nossa caixinha Mipha. Agora vamos voltar novamente para a nossa casa. E agora vamos aqui, ó. No HDMI. Vamos agora ver se conectou o nosso videogame. Olha aí, como você pode ver, está precisando de uma atualização do nosso Xbox. Então, galera, eu vou ter que atualizar. Então, meus amigos, deixa eu falar para vocês. Então, o Xbox pediu para atualizar. O que aconteceu? Eu desliguei, aí mudei de posição. Ó, mas ele está ligado aqui, ó. Como você pode ver, ó. Aí eu voltei aqui no jogo, tá bom? Eu deixei ele nessa posição. Eu coloquei o projetor ali, ó. Está vendo, ó lá? Então, aí eu só puxei aqui o videogame para cá, ó. Como você pode ver. Tá bom? Ainda está claro, ó. E aqui está projetando uma parede aqui, meus amigos, ó. Então, estou jogando Far Cry 6 aqui, meu amigo, ó. E aí eu coloco o celular aqui. Está vendo que bacana? Mano, são uma conexãozinha bem básica. Deixa eu arrumar aqui para vocês. Olha aí, sem lag, sabe? Dá para dar os tiros legais, ó. Está vendo? Troca de arma. Ó. Muito legal, cara. Dá para brincar de boa, ó. Beleza? Eu estou mostrando para vocês aqui, galera. Mas é bem bacana. Eu apaguei um pouco a luz. Ainda está, ó. O ambiente aqui, está vendo? Estou diminuindo aqui para vocês terem uma noção. Olha lá, como é que está bom. Aqui o Magic Cube, cara, ó. Aí eu estou projetando lá na parede. É o tamanho da tela que ficou, cara. Na parede. Eu vou ali para mostrar para vocês. Entendeu? E a caixa de som está aqui, ó. Para você ver, ó. Troca de arma. Olha que legal, galera. Olha que bacana. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó. Olha o tamanho. Está vendo? Aqui o foco está bem na minha cara. Mas olha isso. Olha o jogo. A qualidade que dá aqui de imagem. Tá bom? Eu estou jogando no customizado. Na imagem customizada. Fica bem bacana aí. Como você pode ver, fica legal. Ó. Não tem delay, cara. Está dando tiro aí. Ó. Se aqui for delay, dá para... Eu estou acostumado assim, ó. Está vendo? Dá de boa. Dá para dar uns tiros de boa, cara. Trocar de arma aqui, ó. Ó. Viu? Pô, não tem segredo, ó. Viu que bacana, cara? Dá uma corridinha. Dá uma corridinha. Olha aí. Mano, está bem suave aqui para jogar, cara. Bem tranquilo mesmo. Está vendo? Tá vendo, ó. Pô, maior jogo da hora. Dá para brincar de boa, cara. Aqui é o Far Cry 6. Pô, cara, dá para jogar de boa, está vendo? A qualidade de imagem, a tela está gigante ali. Ó. Como você pode ver, ó. Está projetando, ó. Ali em cima, galera, é minha sanca. Entendeu? A claridade da sanca. Então, se eu falar para a Alexa, pode apagar aqui para nós ver como é que vai ficar. Não, desculpei toda a pergunta. Alexa, desligar a LED. Ó, galera, ó. Está vendo? Então, agora eu estou com a imagem, eu estou com a lateralzinha ali acesa ainda, ó. Como você pode ver. E mesmo assim, está projetando. Beleza, está vendo? Então, galera, ó. Aqui é o volumezinho. Cara, está funcionando de boa aí para jogar Xbox, cara. Você que gosta do Xbox, pode conectar de boa sim. Está vendo aqui, ó. HDMI conectado nele, HDMI, tá? E aqui o Xbox, como você pode ver, desse lado. Eu vou pegar aqui de novo e mostrar para vocês, ó. Ó, o Xbox. Mostrou para vocês aqui, ó. Deixa eu virar para cá. Está vendo, galera? Ó, está conectado aqui o Xbox, no cabo aqui, ó. E projetando ali, né? Aqui é o meu HD externo, que eu tenho os jogos. Beleza? Mas está de boa, funcionando, cara. E, ó. A imagem que dá aí, ó. Na tela aí. Estou puxando aqui o celular para vocês verem junto comigo, tá? A imagem, ó. Muito legal, cara. Dá para jogar de boa o Xbox. Se você tem o Xbox, pô, dá para jogar mesmo, galera. Beleza? Então é isso, meus amigos. Vamos aqui de novo, aqui, ó. Colocar um pouquinho aqui, ele aqui, assim, ó. Estou mostrando, tem que mostrar dessa forma para vocês verem. Está com a tela gigantesca ali. Para ver a proporção de tela aqui, ó. Proporção de tela. É o espaço que eu tenho, dá uns dois metros e meio. Aí, entendeu? Mas dá para chegar mais ainda. Aí vai cobrir essa tela todinha aqui, ó. Está vendo? Ó. Pode jogar legal. Ó. Como é gravado no celular, aí não dá para ter uma noção boa, né, galera? Mas, entendeu? Mas dá para ver o... Está nítido, mano. Dá para jogar bem para caramba aqui. É um telão gigante aqui que eu estou vendo na minha frente. Madcube, cara, ó. Se eu abaixar um pouquinho aqui, ó. Só vou levantar. Mas lá em cima, lá no teto. Está vendo, rapaziada? Ó. Olha isso. Gigante, mano. Dá para jogar muito aqui, ó. E conectado aqui na caixa de som, ó. Tranquilo, cara. Coloquei o Xbox aqui porque eu fiz a atualização, entendeu? Até troquei de posição, abri mais para lá para vocês terem uma noção. Mas dá para jogar sim, ó. Estou jogando com o Xbox aqui, ó. Como você pode ver, ó. Xbox. Tá bom? Aí você trabalha no foco também, né? Entendeu? Aqui no foco, ó. 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 Aí eu coloquei no customizado. Deixa eu ver se eu apagar a luz aqui. O que acontece? Se melhora para vocês também. Ó. Agora, como você está vendo, só está o jogo mesmo agora. A luz está inteirinha aí do Far Cry, tá bom? Deixa eu colocar o celular aqui assim, do lado dele, ó. Tá vendo? Ele está aqui. Eu vou ficar aqui do lado, ó. Pra vocês terem uma noção. Tá refletindo a parede toda aqui, ó. Vou passar na frente, ó. Ó o Xbox. Tá vendo? Luz acesa. Ó. Posso trocar o jogo. Tem vários joguinhos aqui, DJ. Entendeu? Então. Aqui é meus apps, ó. Cara, dá pra jogar pra caramba o joguinho aí, cara. Se você joga, cara. É só colocar aí, ó. Olha aí, tá vendo? Muito bacana. Muito legal, rapaziada. Tá bom? Então, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aí, ó. Muito legal. Tá vendo aí, ó. Aqui, ó. A caixinha de som. Alexa, ligar LED. Ó como é que tá agora a claridade aqui. Entendeu? Deixa eu puxar pra cá um pouquinho assim, ó. Pronto. Tá vendo? É que parece que a tela é pequenininha. Mas ela não tá pequena. Ela tá gigante aqui na frente. Entendeu? Bem grande mesmo. Olhando assim, parece que tá bem pequenininho, né? Mas não tá não, cara. Tá gigante. E o Xbox aí, ó. Tá bom? Dá pra jogar Xbox e dá pra brincar bastante aí, ó. Ó. Normal, cara. Normal. Se eu correr aqui, ó. Aí, ó. Viu, rapaziada? Muito legal, ó. Aí. Pula no tempo, não cai. Muito legal. Então, mostrando pra vocês esse jogo aí. Eu vou pular ali de novo, ó. Bora pra puxar. Agora pra puxar o rumo de novo, rapaziada. Tem escadinha aqui, ó. Não tem problema. Tá vendo, ó. E aí, nós tamo aí, né, Nidê? Ó. Cara, dá pra jogar de boa, mano. Você tá no lugar certo, Dani. Eu me chamo Raíssa. E hoje eu tô aqui pra te ajudar a roubar umas coisas do castigo. E você vai me dizer o que é que eu vou roubar? Urânio empobrecido. Perdão, eu ouvi direito. Você disse urânio. Você ouviu bem. Olha só, eu perdi meu último contato no exército tentando encontrar isso pro Juan. Você é ex-militar? Eu e todo mundo. Beleza. Só me mostra onde tá. Primeiro você pega esse paraquedas. Acredite, ele pode salvar a sua vida. Agora eu te levo pro antigo Forte Espanhol. Eles guardam o troço lá dentro. Escurecer aqui um pouquinho a tela. Olha isso, DJ. Fica muito legal. Fala a verdade. Cara, dá pra jogar de novo. Eu não vim pra parar. Convocado ou bom? Com? Foi sorteado? Então vou cumprir meu tempo. Você? Qual é o problema? É que nós acompanha aí pra fazer a missão, DJ. Tá bom. Fica perto. Voluntário. Tá vendo? Muito bacana, né, DJ? Vou dar uma pausa aqui e vou trocar de jogo pra mostrar. Então, rapaziada. Vou mostrar um pouquinho dos meus games que eu tenho aqui, tá bom? Olha lá. Jogos adquiridos. Todos os games que eu tenho. Na Amiibia Biblioteca eu tenho 449 jogos. Tá bom? Vou descer um pouquinho aqui com vocês. Tá vendo aqui, galera? Todos os jogos aqui em cima. Tá dizendo. Então, eu tenho essa variedade de jogos. Muitos não estão instalados. Mas eu tenho tudo na nuvem aí. Beleza, meus amiguzinhos? Então, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aí, ó. Muito legal, cara. Dá só uma zapeadinha aqui rapidinha. Bastante jogo, ó. Tem Batman, Battlefield. Olha quanto jogo, cara. Tem de sinuquinha que eu gosto. Arcade. Olha aqui, ó. Calfdutch, ó. Tem uma porrada de jogos, mano. Uma porrada. Como você pode ver, eu tô com o Xbox aqui, cara. Funcionando. E projetando aí com o nosso Magic Cube. Aqui, ó. O bichão aqui, ó. Olha aí que bacana, cara. É ele mesmo projetando aí. Mostrando pra vocês, cara. Funciona, tá bom? Funciona mesmo. Tô colocando até de lado aí pra mostrar. Aí você só regula aqui o foco, tá certo? Regula o foco, DJ. Aí você vai ter uma visão muito melhor aqui no centro. Aqui no canto ele fica um pouquinho embaçado nos cantos, entendeu? Porque o projetor ele faz isso mesmo. Esse projetor mais em conta, ele embaça um pouquinho no canto. Mas aqui no centro, você foca o centro, cara. Fica muito bom. Como você pode ver, ó. Fica nítido, entendeu? Dá pra trabalhar legal mesmo, ó. Ó, você vê a minha biblioteca de música não, né, DJ? Pô. Aqui, o Far Cry que eu tô jogando tá aqui. O Far Cry 3, 5, olha aí. 6. Esse daqui também é legal. Tem o Forza aqui também, ó. DJ, ó. Bastante jogo, ó. Forza. Aí tem jogo pra caramba, cara. Ó. Guns Gory da Nolly. Muito bacana esse jogo também. Cara, muito joguinho bacana aí. Horizon Chase Turbo. Muito legal. Home From. Aqui, ó. Hitman. Cara, quanto jogo que eu tenho, ó. Batman and Justice. Eu tenho tudo aqui, cara. Inside. Olha quantos joguinhos. Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho aí os jogos, entendeu? Mas dá sim pra jogar. Eu tô colocando pra baixo e tá indo, ó. Mafia 3. Tá aqui, ó. Mafia 2, 3. Ó, Mad Max. Tá bom. Tem uma porrada de jogo aí. Nomeado aqui, ó. Metrô 3, ó. Tem um Leste. Aí, ó. Need for Speed. Quem gosta aqui, ó. Need for Speed. Cara, bastante joguinho legal, cara. Pra você jogar no Xbox, mano. Muito legal. Aí, ó. Pro Evolution. Muito bacana. Muito legal, cara. Ó, Red Dead. Eu tenho o Red Dead 2, ó. Muito bacana. Muito legal. Tá vendo, DJ? Muito. Sniper Elite, ó. Cara, bastante game eu tenho, cara. Declui o 2. Tênis. Também tenho. Tá dando mostrar aí dos jogos que eu tenho aqui. Tour de France. Ciclismo, né? Beleza, meus amigos. Então, eu mostrei um pouquinho pra vocês aí dos games. Aqui, chegou no final. Mas eu tenho essa merda aí, ó. Essa merda aí, ó. Watch Dogs 1 e 2, ó. Tá vendo? Essa aí, cara. Show de bola. War Thunder. Também se jogou online aqui. Gratuito. Muito bacana, cara. Beleza, meus amigos. Então, eu só coloquei um joguinho aí. Mostrei pra vocês que... Mano, pra mim, eu não senti diferença. Da TV pra cá, eu já vim de boa. Não travou. E funciona. Liguei. Vocês viram aí a ligação aí, passo a passo. E eu tô aqui, ó. Subindo aqui os joguinhos que eu tenho. Mostrando pra vocês. Eu não vou ficar fazendo gameplay, porque não, né? Mas, pela tela que vocês estão vendo aí, dá pra jogar de boa. Não dá? Fala a verdade, ó. Muito bacana, muito legal, hein? Então, meus amigos. Eu vou encurtar aqui. E já vou encerrar. Mas eu mostrei pra vocês a minha biblioteca. Joguei um pouquinho aí. Fiz a gameplayzinha básica. Isso é um pouquinho só. Mostrei pra vocês aí. O Far Cry 6. Show de bola, né, meus amigos DJs. Então, é isso aí, meus amigos DJs. Hoje eu mostrei pra vocês aí um pouquinho aí. Do Xbox conectado aí no nosso mini projetor Magic Cube. Muito bacana aí. Ficou show de bola. Dá pra fazer uma boa gameplay. E a tela, você viu o tamanho da tela. Fica bem grande. Fica bem legal. Dá pra jogar assim. Projetando nesse Magic Cube. Você colocando uma luzinha controlada aí. Você consegue fazer uma boa gameplay. E detalhe, cara. Não tem delay, tá bom? Dá pra conectar de boa aí. O cabo HDMI. Fazer as configurações. Aí você deixa aqui na tela do projetor. Você deixa em customizado, tá bom? Coloca um pouco mais de brilho. Fica bem melhor a qualidade. Como você pode ver, ó. Fica muito bacana. Muito legal. Galera, então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se você gostou de hoje, já sabe. Deixa aquele like. Se inscreva no canal pra receber mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho